Que tal sair do convencional, mudar totalmente o estilo da sua casa? Ratan, Junco e Cana da Índia são os móveis que você encontra aqui na Ratan Móveis e Decorações. São móveis super bonitos que vão ficar muito legais no seu ambiente, vão deixar seu ambiente muito aconchegante. E a Ratan Móveis e Decorações está com uma promoção imperdível para você só neste domingo. 50% de desconto à vista em todos os móveis ou então 30% em 3 vezes ou até mesmo em 6 vezes sem juros, sem juros. Começando a mostrar essa cama para você com dois criados, aqui só está aparecendo um e são dois. Essa cama com dois criados você só vai pagar 1 milhão 930 mil à vista ou então em 3 vezes de 901 mil cruzeiros. Ratan Móveis e Decorações, uma promoção imperdível. Tecidos eles também tem aqui, tecidos em algodão a partir de 12.800 um metro, em chintes a partir de 20.200 e em borrachado a partir de 26.800 em várias estampas, em várias cores, o que fica melhor com o seu ambiente. E para terminar, esse conjunto estofado com sofá de dois lugares e duas poltronas, a mesinha não está inclusa não. Só o sofá com dois lugares e as duas poltronas, esse conjunto está saindo 2.580.000 à vista, tecido em algodão, hein? Ou então em 3 vezes de 1 milhão, 118 mil. Lembrando mais uma vez que você não pode perder de jeito nenhum essa promoção aqui na Ratan. Amanhã, só amanhã, tudo com 50% de desconto à vista, em 3 vezes com 30% de desconto ou então 6 vezes sem juros. Promoção só amanhã, fica aqui na Roda Consolação, 3.114 nos Jardins e o telefone 881-1322. Ratan Móveis e Decorações.